Qual é isso aí? Tamo. 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 Não é estamos. Tamo todo mundo lascado agora. Porque se a gente já tinha medo de um que está lá, imagina esse outro aí que é muito mais agressivo. Coisa que eu não dá para esquecer é esse tempo de liberdade de expressão no Brasil acabou. Acabou. Uma pessoa que sobe no morro sem nenhuma segurança. Sem nenhuma precaução. Pessoa que os caras estão defendendo aí videogame nos presídios. Olha o que os caras estão discutindo. Colocar videogame Playstation 5. O Playstation 5 custa aí. Em média 5 mil reais. E TV de última geração que querem colocar lá os caras. Porque os caras merecem. Os vítimas da sociedade merecem. São merecedores. Play 5. A maioria das pessoas, 90%, pode colocar 90%, não conseguem comprar um videogame desse nível. E os caras vão ter de graça lá. Para eles jogarem um futebolzinho. Fazer aquela copa. Quem é homem aí vai entender. Aquela copinha. Perdeu, está fora. É massa demais. Quem não daria tudo para estar agora ali reunido com a rapaziada. Tirando o X1. Jogando aquela copinha. Arranca-pato. No Play 5. 6 é besta. Fica aí solto. Dando sopa. Vai ter de graça lá. Eu acho que os caras vão fazer força para ir para lá. Para jogar um Play 5. E tem aí as taxações da Chen Shopee. As compras internacionais caíram mais da metade. Os caras acharam. Eles acharam que não. Vamos taxar aqui. Que as pessoas vão continuar comprando. Na verdade eles não acharam. Eu acredito que isso é proposital. É parte de uma vingança. Não é... A gente não esperava que as pessoas não iam. Não. Não tem isso. Não tem gente. Eles não são bestas. Eles não são bobos. Isso foi proposital. Foi para que isso acontecesse de verdade. Faz parte da vingança. Dando sopa.